Eu não entendo. Não entendo como pude trazer essa mulher para nossa casa. Heitor teve toda a razão de se aborrecer. Tia, eu peço que se mantenha fora disso. É um assunto entre meus filhos e eu. Não, você se engana. Isso é um assunto de família. Estevam, Carmen e eu temos sido como mães para você e para os seus filhos. E isso já nos dá direito de opinar. Eu não me nego a escutar a opinião de vocês. O que eu me nego é deixar que governe em minha vida. Bom, está sujeito a isso ao permitir que certas oferecidas... Ana Rosa não é oferecida. Disse o mesmo de todas as outras que andavam atrás de você. E essa Ana Rosa é igual ou pior que as demais. Tia, minha relação com Ana Rosa é diferente. Diferente? Em que sentido? Será melhor que saiba logo de uma vez. Vou me casar com Ana Rosa. E se sente o que eu tenho dentro.